E os Zalunitas, vamos dar uma olhada na última atualização de Wild Rift do ano? É, meus amigos, a Riot lançou agora de madrugada mesmo um vídeo muito legal, onde eles trazem as novidades do Wild Rift e tem muita coisa bem legal mesmo vindo pro Wild Rift. Pra você ter ideia, a ambessa, ela vai ser lançada no Wild Rift, a gente tem algumas informações sobre a personagem que vai ser a próxima campeã do LoL também. Então, o Wild Rift vai vir com uma temática, né, de Arcane, inclusive é isso que eles estão preparando pro ano que vem também do LoL, fazer atualizações temáticas. Nesse caso aqui, o pessoal tá tudo vestido de Arcane, achei bem legal. Tudo bem que eles fazem menos atualizações por ano do que League of Legends, né? Mas eu gostei muito de ver isso aqui, a forma que eles se vestem, que eles preparam as atualizações, é bem legal ver isso aqui. Bom, então vamos dar aquele play e a gente vai comentando conforme for passando. Aqui eles estão falando sobre a última atualização que eles colocaram, né, que eles refizeram basicamente o jogo. Pra quem não joga Wild Rift, eles lançaram uma atualização com um monte de RNG, coisas aleatórias acontecendo no jogo, e você pode virar um T-Rex, né? Você pega e sai... O T-Rex é praticamente um campeão, um super campeão, porque ele tem todas as habilidades ali, ele faz um monte de coisa legal, bem louco mesmo isso. É a última atualização do ano, e vai ser a última atualização de Arcane também, né? Infelizmente, porque Arcane vai acabar... Acho que eles devem continuar com séries de League of Legends, mas essa é a última temporada de Arcane. Começar falando de aniversário de Wild Rift, que calha de ser no final do ano, junto com o aniversário de League of Legends. Essa notícia me deixou surpreso. 118 campeões no Wild Rift, caramba, a gente cresceu bastante, hein? E quatro anos, o tempo passa, hein? Isso aqui é uma espada do Rei Destruída Santuário, versão pelúcia? Cara, ficou feia essa espada do Rei Destruída aqui, mas eu queria. Achei engraçado, ele falando que eles não achavam que ele ia chegar no mobile, mas conseguiram. Ah, vai ter skin gratuita aí, ó, pra quem tá querendo ver o aniversário de League of Legends Wild Rift. No PC, eles vão vender as skins, mas o dinheiro vai pra caridade. Não sei se vai ter skin gratuito no PC, mas no Wild Rift vai ter skin gratuito. E aí vai dar mais presentes ainda. Então vai ter bastante coisa gratuita, pelo visto. O cara faz uma zoeira, né? Ele fala que o personagem favorito dele é esse morcegão aí. Cara, mano, o morcegão seria um bom campeão, sendo bem sincero, em questão de designs e tals. E dá até pra fazer teoria falando que vai ser o próximo campeão, mas não vai não. Vai chamar o criador de Arkane. Vai ter aquelas narrativazinhas de historinha e vai ser focada no Echo e no Heimerdinger. E a Ambessa vai chegar no Wild Rift, agora pode quem importa, vamos prestar atenção. Essa personagem, o sobrenome, o nome dela, no caso é a Ambessa, obviamente, a Bessa Metarda, mas ela vai ter aquele nomezinho de personagem, sabe? Que no caso é a matriarca da guerra, tá? O Heimerdinger vai ser lançado, né? E vai ser o Heimerdinger The Arkane, que vai ser lançado no Wild Rift. Inclusive, tá estranho, com os olhos abertos, mas tudo bem. Cara, é estranho demais o Heimerdinger, sem óculos, sei lá, é estranho. Na série também é estranho, não tô dizendo que na série tá normal não, tá? A Ambessa, ó, que linda. Vamos lá, personagem corpo a corpo, que vai ter combos ágeis e letais. Lembrando que ela é uma assassina, então a Ambessa vai ter combos bizarramente letais, provavelmente vai causar dano pra caramba, e ela vai ser corpo a corpo. Pra quem tava dizendo que essas lâminas destacavam e ela virava ranged, não vai acontecer. Falando que vai te dar bastante escolha, sabe o que isso significa, né? Que vai ser muito difícil de você jogar com ela. Aí, ela até falou aqui, ó, ela vai ser uma campeã muito difícil de aprender. Mas vale a pena, então quer dizer que a Ambessa vai vindo como uma daquelas campeãs, tipo a Kali, sabe? Que é muito difícil de jogar com ela, mas vale muito a pena porque ela faz muita coisa. Aí eu me pergunto, será que a Ambessa vai ser baseada em algum campeão do passado, que foi removido com uma própria Kali antiga? Ou será que eles vão pegar e tentar fazer algo completamente novo na campeã? Porque ela parece que vai seguir muito esse estilo assassino da rota top, que a Red já tentou algumas vezes e acabou abandonando, né? Então pode ser que eles tentem trazer de volta um desses kits antigos, não sei. Então, e vai ter um terceiro campeão? O terceiro campeão não disseram quem vai ser, é um personagem que vai ser despertado. Então, estão sendo misteriosos. Eu me pergunto se vai ser um campeão exclusivo, pode ser, talvez, será? Ou pode ser um personagem de Arcane, né? Ou seja, de Zaun e Piltover, que não tenha sido lançado ainda dentro do League of Legends, que pode estar vindo para o Odd Rift, né? Que pode estar vindo para o Odd Rift. Aí eu te pergunto, o que você acha? Vai ser um campeão que a gente já conhece ou vai ser um campeão desconhecido? Isso não é tudo que vem dos Arcane Foragens. Nos últimos fases do patch, nós vamos trazer um set de novas Arcanes. Ah, vai ter novas skins, ó, de Arcane e pro Odd Rift. E aí, come right on to the Rift e continue your version of the story. Inovation comes in many shapes and sizes. From the never-before-seen innovation, to finding inspiration and improvement in existing and beloved champs, like Singed. The mad chemist will always be a strategic champion, requiring you to have weight and gain state understanding. We are hoping to add some chemical balance, by giving him more combat power, as well as ally influence. The new version of Singed will have the ability to bond with allies, giving them new buffs. Vamos fazer um rework no Singed, e o Singed vai ter poderes de melhorar as habilidades dos seus aliados. Então ele vai poder buffar a galera. Como que ele vai fazer isso? E o Arric também vai tomar uma atualização. Melhorar o ultimamente do Arric, para ficar mais responsivo. Vai ter eventos de Arcane, né? Para você ver as historinhas, conhecer os personagens. Mas vai ser em formato visionóvel, que muita gente torce o nariz, né? Vai ter minigames, já tem vários minigames no Arric, mas vai ter mais. E você vai ter nunca antes de dizer histórias entre os seus matchs, quando o Arcanen pensa bem e venceu no mundo do Arcanen. Oi! Aqui! Mano, nós tivemos o maior update de novo! Só queria elogiar isso, mano. Ficou muito pico esse negócio, assim. Fazer esses negócios de Arcanen, eles passando pelos cenários. Ficou muito legal mesmo, o Arcanen se esforça muito para fazer essas utilizações do Adrift, né? E com Hex Drift. E guess what? A mudança que eles vão fazer no Adrift é a mesma mudança que eles pretendem fazer na pré-temporada do League of Legends. Eles falaram na pré-temporada do League of Legends que eles vão melhorar o late-game, né? Tipo, lá para o finalzão de partida mesmo. E a mesma coisa eles vão estar fazendo no Adrift. Eles fizeram mudanças no mapa e agora eles vão lançar mais coisas que vão ajudar você lá no finalzão de partida. Que para o League of Legends a gente poderia dizer 40, 50 minutos. Enquanto no Adrift a gente fala 30 minutos, né? Porque é muito mais rápido as partidas. Vai ter um Elder Dragon, né? O dragão ancião do Hextech. E quando você mata o Elder Dragon, você ganha um arco elétrico especial. Que pega três alvos. E aí adiciona, né? Da execução para a vida baixa e dando verdadeira. Então ele ainda vai manter as mesmas coisas que ele fazia anteriormente. É tipo uma mistura de dragão Hextech com dragão ancião. Então ele não vai perder as habilidades do dragão ancião. Vai ganhar esse arco elétrico aí. O Aronguejo vai ser atualizado. Ah, legal. Não falaram qual foram as mudanças, mas o Aronguejo do Barão vai ter um buff diferente e o Aronguejo do Dragão vai ter um buff diferente. São Aronguejos Hextech. No LoL é o Aronguejo do Vazio. Aqui vai ser o Aronguejo Hextech. Mas nós estamos mudando nossos itens e runas com mais Hextech também. Então sejam atentos para isso. As runas e os itens vão ficar mais Hextech também. Não falaram o que vai ser mudado, mas vai estar nas nossas autorizações. Vai ter melhoriação para suporte, porque segundo eles, suporte é uma função muito ingrata. Então quando você passar por uma sentinela, vai dar uma notificação para a pessoa que está jogando para saber, porque é muito mais difícil você ter controle de visão no Arongue Rift, no celular, do que você teria no PC. Vamos fazer atualizações no sistema ranqueado. Eles querem que seja mais rápido o processo, o progresso dentro do Ranked. Ah, como é que é? Peraí. Eles querem acelerar o progresso de... Nossa gente, isso aqui é muito bizarro. Eles querem que você, de nível baixo, entre rápido nas partidas. Então eles querem acelerar o progresso de partida. Então como eles vão fazer isso? Você não vai ter basicamente fase de banimento. Então você escolhe o personagem e já vai direto para a partida. E lá no servidor chinês, eles vão aumentar o número de banimentos para mestres para cima. Então no Arongue, se você está no low elo, você vai direto para a partida, você não precisa fazer parte de banimento. E se você está no high elo, vai ter ainda o sistema de... a tela de ban normal que Nintendo Low sempre teve. E na China eles vão aumentar os bans, inclusive. Mas só mestres para cima. E melhorar o pariamento. Um novo modo de jogo chamado Confronto, ou Showdown, como ele chama aqui. Vai ter seis itens supremos que vão melhorar suas habilidades. Aí aqui tem Ecos do Coração, que é um item de suporte, Ultimate. É item de tanque, que é do guardião, tanque e ultimate. Canhão do... Canhão Hextech, de mago. Kentech Exoesqueleto, de lutador. Shimmer, que no caso é a Cintilla, de Arcane. Vai ser o item de assassino. E pau pau e fish bonus. Nossa, você vai poder comprar o pau e fish bonus dentro da loja. Que legal. Aí você vai ter um item perfeito para atiradores. Na partida, você vai pegando fragmentos desses itens. Você vai fazendo as teamfights para juntar eles. E aí quando você tiver todos os fragmentos, você vai na loja e você constrói esse item. Vamos ver o que esse item faz. O Arm Cannon. Te dá 15 de penetração, 12 de aceleração, 25 de AP. E Hextech Six Shooter. Depois de usar uma habilidade, sua próxima habilidade ganha o efeito. 50% de chance de aplicar efeitos de crowd control. Ou seja, CC, né? Vai colocar algum tipo de stun por um segundo. Ah, então é aleatório. 50% de chance de stunar, 40% de chance de causar 25 de dano verdadeiro e 10% de chance de usar duas vezes a habilidade. Nossa, realmente é um item muito poderoso. Nas estatísticas, não senti que esse item está tão bom assim, não. Porque eu não achei as estatísticas tão fortes. Porém, meu amigo, um item que vai fazer você jogar duas vezes a habilidade que você jogou. Nossa, tipo, 10%. Tudo bem, mas 50% de chance de dar stun ou 10% de chance de dar duas vezes a mesma habilidade. Ah, sim. E outra coisa. Habilidades agora podem dar crítico. Caraca, realmente é ultimate mesmo negócio. São itens específicos para cada função. E são itens baseados em Piltover e Zon. Aí eles citam aqui, né, o Cintilla. Quando você pega e ativa, você entra no reino etéreo e aí você pode atravessar paredes. Legal. E quando... Atiradores, eu imagino que vão ganhar os buffs da passiva da Jinx, talvez, né? Dar dano em área e bater mais rápido. Vai ter bastante coisa barata aí para a gente, hein, Klan. Nesse patch, nós estamos indo para a Seize 15 de Ranked, com uma nova skin de Jinx, esperando para você as recompensas. Esperamos que você possa se desistir com a nova skin do Jinx, porque os Detectives Kha'Zix vão estar vindo para os sonhos. E nós sabemos, nós sabemos, nós nos dividimos no último patch, mas o Eldwood Zaya está aqui para completar o Duel de novo, no segundo round. E como um passivo de Arcane exclusivo, vai ter um passivo de Arcane com dois passivos de Super Secrets Um passivo especial de Arcane com duas skins especiais que não foram reveladas quais são. E para terminar esse preview patch, vamos olhar para as estrelas para nos dizer o fato de nosso próximo patch. Ou talvez vamos encontrar a resposta nos Skrulls de Shanghai. Jacks, Shanghai, pergaminho, né? Nossa. Orn, ai, que lindo esse Orn. Peraí que podiam trazer para o Low, hein? Olha esse Orn. Ahri, ah, putz. Ahri vai vender que nem louco, mas olha essa skin da Ahri. Sona Astromante. Talon também, da mesma temática, Astromante. Gwyn, eu pensei que fosse a Lulu, cara, mas aí agora eu vi que é Gwyn. Ah, Gwyn vende muito também, né? Soraca, ovelha de batalha. Essa não estava na... Legalzinha, será que a gente vive por céu de batalha? Chegou tarde essas skins, elas deviam ter chegado junto com o evento, né? A Bane morcego de batalha vai ser lançada agora. Fiora, fera de batalha. Legal. Atrox, o vilão, né? O primordiano. Miss Fortin, coelha, versão de prestígio. Muito linda essa, inclusive. Nossa, está bonita demais. Chroma, Mítico do Oeste, Velho Oeste. N besta do inverno. Essa é por evento de Natal, provavelmente. Diana, besta do inverno. As personagens do Adrift, elas têm o rosto muito parecido, cara. Lilia do inverno. Sério, o rosto é muito parecido mesmo. Sei lá, que a gente reclama do load PC, imagina aqui, né? Hacker em besta do inverno. Cara, foi legal esse recorde também. Nami, em besta do inverno. Trash Estrela Negra, nossa, essa é a melhor skin do Trash, cara. Karma Estrela Negra. É a temporada 4 de surpresa, e, bueno, nós temos mais para vocês. Por favor, convidem-se à família Wilder, nosso novo diretor criativo. K. K? Esse é o nome da menina? Oi, cara. Eu me senti a ver como as coisas já viram para o círculo. Eu estava trabalhando na UiP do WadRift, e agora, estou super emocionado de voltar e de novo para ajudar a esse mundo que todos construímos juntos. Não posso esperar para o próximo patch, onde nós vamos te levar todo mundo para o... Ok, esqueci de saber o quanto você gosta de um bom pão. Nesse caso, deixe-me rirando e ver o que aparece na minha cabeça. Você acabou de chegar com isso? Obrigada por assistir. Tchau, na UiP. Então, eles arrumaram uma nova diretora criativa para o WadRift, que é essa moça que chama Kerr. Nossa, que nome... Não pode ser o nome dela Kerr. Não acho que seja Kerr. Acho que deve ser outra coisa. Deve ser apelido, sei lá, alguma coisa assim. Bom, de qualquer maneira, ela chega brincando, falando que vai revelar a próxima atualização, mas a gente só vai ver a atualização mesmo ano que vem. Então, vai demorar bastante até a gente ver as próximas temáticas do WadRift. Gostei bastante do que eu vi. Achei bem interessante. A Grat pegou e trouxe um bagulho bem recheado de novidades para a gente. Eu, inclusive, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Não conta para ninguém, não. sei. Vou até... Agora eu resolvi o meu problema do WadRift. Eu comprei isso daqui. É um Galileu G8. Comprei para jogar o WadRift em Genshin no celular. E vou, talvez, trazer mais conteúdo de WadRift, porque é uma coisa que eu não gosto de ficar jogando muito mexendo na telinha. Agora eu posso colocar aqui, já jogar. Não com o intuito de ser jogador profissional nem nada disso. Só diversão mesmo, né? Mas, enfim. Então, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau.